A Parecida tá comemorando 101 anos nessa quinta-feira, então tem feriado, tem bolo, tem festa, tem muito barulho, né, Pathy? Mas graças a Deus é coisa boa, né? Festa tem que ter barulho, né, mano? Olha, festa linda, 101 anos de história, um bolo de 101 metros pra comemorar esse aniversário. Muita gente já chegou por aqui esperando o corte desse bolo. Olha, aqui ao meu lado, olha só quem tá, o prefeito de Aparecida Vilmar Mariano, a primeira-dama Sonara. Agora, prefeito, um dia maravilhoso, feriado, merecido pra comemorar 101 anos de história de Aparecida, que é uma cidade acolhedora, uma cidade linda, né, prefeito? Bom dia, Patrícia, bom dia, Manu, prazer estar aqui participando com vocês. Hoje é dia de festa de Aparecida, 101 anos é muito ano e nós estamos aqui pra comemorar dia de festa, dia de alegria, dia de bolo, porque não tem aniversário sem bolo, nós preparamos aqui um bolo de 101 metros pra essa população que vem nos visitar aqui hoje e cantar conosco os parabéns pra essa querida cidade acolhedora e tão aconchegante pras pessoas que queiram vir pra cá. Além do bolo, tem desfile cívico hoje também. Então, desfile cívico, estamos esperando aqui o governador, o vice-governador Daniel Vilhão pra participar conosco, vai ser uma coisa maravilhosa, vocês vão poder acompanhar. Então, hoje é um dia de festa de Aparecida e eu estou muito feliz, eu e minha esposa, nossos vereadores, domingo, Isaac, estamos muito felizes com o que está acontecendo aqui hoje. A gente pode deixar de falar, né, do rodeio show que começou ontem, vai até domingo, ou seja, a festa continua. Ontem teve um show gospel maravilhoso com o bispo Reinaldo, o Gabriel Guedes, muitas coisas acontecendo, enfim. Hoje tem a Azevedo, amanhã tem Léo Magalhães, no sábado tem Eduardo Costa e domingo, que é o dia das mães, que é o dia seu aí, que a gente quer parabenizar você. Temos raça negra pra fechar com chave de ouro. Agora a Aparecida cresce em desenvolvimento, a gente vê o polo industrial crescendo ali, oportunidade pra muita gente. Muita gente vem de fora do estado e encontra a Aparecida moradia também. O que mais nos conforta em Aparecida é a nossa geração de emprego e renda. Nós somos a primeira geradora de emprego do centro-oeste goiano, mais de 90 mil centros PJ ativos, e isso que nos motiva a cada dia mais trabalhar pela nossa cidade. Aquelas pessoas que vêm pra cá, essa cidade acolhedora, cidade que cresceu, mas ainda com aquele espírito interiorano, onde todo mundo se conhece e todo mundo se ama muito. Eu vou deliberar o prefeito, Manu, porque olha só a quantidade de gente aqui já esperando pro corte desse bolo. Inclusive eu tô na fila aqui desde o Cedio pra pegar um pedaço desse bolo também. Prefeito, muito obrigada aqui por entrar ao vivo com a gente. Obrigada, primeira-dama. E feliz aniversário pra Aparecida. Feliz aniversário Aparecida. Eu vou, se eu cortar o bolo, o primeiro pedaço vai ser seu, Patrícia. Obrigada, ó, tô com moral, Manu, eu volto com você. Ô, Pat, que delinha estreia um pedaço desse bolo aí pra gente, manda um abraço pro prefeito, primeira-dama, todos aí em Aparecida. Que festa linda, essa cidade tão querida, essa cidade que desenvolveu tanto, né, gente? Como a gente tem orgulho de Aparecida. Aparecida era uma cidade em que as pessoas só dormiam e vinham trabalhar na capital. Hoje não, é um potencial, assim, de geração de empregos, é uma potência pro estado de Goiás, e nós temos muito orgulho disso, viu? Que festa linda, parabéns, então, Aparecida pelos 101 anos e tem rodeio show, a gente adora essa festa, né, gente?